de grande valor, na minha opinião não só, histórico e arquitetórico, vai ser classificado como conjunto, conjunto de todo o nacional, que iremos partir depois para a atrativa de classificação com o patrimônio da Unesco, embora tanto a reserva desagraçada ao que pode significar a classificação, mas com os seus habilidades de instituições reconhecidas e se no momento chegámos os testes positivos, o meio mundial de classificação em que as obras têm vivido em Júlio, portanto é sempre bom estar classificado mais que não seja, é uma questão de fazer trabalhos mais baratos, mas também há a partir do arregamento que é o lado de proteção, mas desde os anos como fósforo de trabalho na autarquia, eu sei que estaremos como é conveniente, há áreas classificadas para pôr um bairro e há áreas que estão reproducidas por movimentos nacionais, essas áreas são portadas por que os animais amostravam a uma ponte e, portanto, tudo isso é muito relativo no mundo atual e isso é contrário em si em que há a questão de classificação, por exemplo, as imigas classificadas e as imigas classificadas e as imigas classificadas em um bairro. Portanto, não é, dá-nos, de facto, digamos, um ciúme, que é importante, dizer-lo de qualidade, digamos, um relacionamento, pode permitir, facilitar, cair gratuas, neste caso é lógico, porque, a nível interno, não há a possibilidade de conseguir nada e, também, conseguir, talvez, também, aparecer. Este projeto, portanto, no meu caso e no caso desta equipa, possibilitou-nos várias coisas. portanto, não há muito tempo, sem municípios, numa área bastante longa, porque a estrutura é uma parte da estrutura portuguesa, não é, sem municípios com várias coisas políticas e, portanto, este trabalho começou a dormir, e, na altura, apesar de todos, que há um trabalho de gente com uma funcional muito grande em cabeça, portanto, é impossível conseguir seis municípios, juntos, desde o civil ao OVSC, entenderemos-se o projeto, ao fim de esta estrutura de sociedade e, se possível, conseguir um o que é financiamento, e, construímos, digamos, a primeira fase deste projeto, consiste no fundo, na reprodução, no conjunto, de três ao dois, de fortificações elementares, já que são mais 150, e, dessas três, enfrentar-se desta, aqui neste slide, portanto, um circuito de enredo, com sedes de introdução, que funcionam com portas de entrada, conservatórios de paisagem, municípios zoológicos, reconstituições e um programa que tem, no fundo, a ver com a dignização deste projeto de patrimônio. O nosso propósito, que é um trabalho que está ainda muito bem em construção, no fundo é muito bem encaminado nos três grandes ciclos, nesta primeira fase, onde projetámos, que seriam os ciclos de desenredo, os centros de educação e deixe-se servir os territórios e as comunidades. Portanto, o nosso trabalho, ou esta rota, vive muito. Ou seja, estamos esperando um património, como é, monumental. Portanto, com a fortificação do outro passado, tem aqui muita coisa. Aqui estão as linhas através da assinatura, desde o texto até o hotel, as linhas sensíveis. Aqui é a linha que vem da rotaia do passado, uma parte de algumas publicações que foram, portanto, em geral da ambiental, e esse é um dos problemas que temos neste futuro, digamos, do património, que é do facto que, do facto que as pessoas que foram colocadas no mercado estratégico, são, de facto, observatórios de paisagem, têm um grande potencial e uma imensa informação de Bahia do Atem, porque destes locais temos só a parte que diz respeito à educação e ao ponto de vista histórico, todo o século XIX e a tradição, digamos, deste período, a pontificar o diplomatismo, com imensos relatos que já tem participado, portanto, toda a Europa, portanto, na Itaja da Europa, que tem a sua visão sobre o outro, o outro somos nós, mas também temos relatos de portugueses sobre o outro, que são os outros que vieram cá, das invasões. Temos a questão da culpa, não é? A culpa, a culpa porque é que os franceses desolvizam, de certa forma, este património, porque, no fundo, que fizer de uma derrota ao exército na cena e também, certa forma, no jogo, porque é que os ingleses dão o resultado, porque, no fundo, eles construíam-se todos e porque é que os portugueses, no fundo, desculpe-me a expressão, foram lixados entre os dois, porque aqui foi o palco de uma luta dos dois interesses dos dois anos de pertença, que o Galo serviu como palco deste conflito, porque é que os portugueses tiveram-nos as instituições abandonados, não é? Porque aqui está, aparentemente, camoçoado e o património que até agora, as pessoas ouviram falar que não existia de acendimentos manuais, um padrão ou dois, mas não era uma coisa até imobilizada, porque, no fundo, era uma vitória dos ingleses, para o qual os portugueses tinham contribuído alguma coisa, mas que os portugueses têm adquirido, agora, propósitos licentenários, desde o terceiro litro, estes foram construídos com os postos da população capital ou nos locais. Nós pagámos impostos aos ingleses, mas, de facto, que nos faliram sobre as suas estratégias, sem dúvida, organizaram um exército, porque nós, quando temos exército, estávamos todos mantelados e acordo de 500, com o Brasil, com o Brasil, com o Brasil. Mas a verdade é que houve um esforço, ou melhor, que foi quase imposto, por exemplo, medimos um esforço aos portugueses para defender, neste caso, os ingleses que são indigenses, e que depois, tratávamos esse esforço com a cultura dos portos ao Brasil e com a população de fatura de ingleses. Eu estou a simplificar o caso, não é? Claro que, em parte dos países, também nos levamos lá com as pessoas na primeira das águas, não é? E dizer, não temos outros desmães. Por isso, tem, digamos, esses paradoxes, que é, os ingleses como os outros, as ingleses como os vencidos, os vencidos. A questão que tem aqui um, também, que podemos chamar, para mim, de uma diferenciação entre o material e o material, assim como, de uma diferenciação entre o material e o material, portanto, vai chamar um símbolo do planeta, onde eu podo dizer algum, mas, pelo menos, se calhar será 0,00000% do mundo, do planeta que não tenha-se sofrido, de alguma maneira, o impacto da humanidade, não é? Ao longo da sua experiência com a humanidade. Portanto, por fundo, o património, dito que somos nós humanos que lidamos com essa diversificação do património, portanto, um lugar que não vê património, e, portanto, é um lugar que não vê património, e, portanto, é um património junto a sempre a parte cultural e a parte cultural. Porque, no fundo, o homem acaba sempre de ter alguma influência nessas questões. Também não consigo, de certa maneira, associar o material e o imaterial, também não consigo associar a cabeça do resto, não é? Portanto, acho que, assim como eu, com o seu promotor, os dois conceitos também não estão funcionados. Como é, perfeitamente, o que isto tem a ver com normas internacionais, portanto, instituições normativas e internacionais que têm o seu valor e que se preocupam, precisamente, a, digamos, já consensos, digamos, internacionais, portanto, os conceitos que chegam, são sempre, digamos assim, um pouco conservadores, porque eles chegam, é um consenso que vai sempre para trás, que já passa a ser pensado adiante, portanto, têm este, digamos, este desnível, e, portanto, houve a necessidade também de participar cultural, depois de uma abordagem sobre a questão da patrimonio natural, a questão da paisagem, as paisagens culturais e, portanto, também, precisamente, a questão da paisagem. E este projeto, que eu espero que vocês me veem dispersa e confusa, e eu muito como penso que o nosso projeto se enquadra bastante também na questão da paisagem na paisagem. Eu chamo-lhe paisagem, queremos chamar paisagem cultural, eu chamo-lhe paisagem, estou de sempre que tenho paisagem cultural e global. Mas a paisagem, de facto, se só, quer dizer, quem vai a ter este local, precisa de ter uma série de informação breve à partida, ou não. Além do que a que faz, do sítio que visita, depende muito das coisas, dos mecanismos que já leva com o sítio, ou da informação, ou das formas de mediação que ele conta do sítio para onde vai visitar. E aqui, como coloca-se essa questão, como é? A questão dos mecanismos de mediação. Portanto, pelo mesmo local, o que nós fizemos nesta equipa pluridisciplinar, que, agora, não tenho salto, portanto, a nossa equipa é constituída por elementos dos sítios no sítio, o que é uma vantagem, portanto, tem pessoas da psicologia, pessoas do ambiente, pessoas da geologia, pessoas da história, da sociologia, etc. E, portanto, o que nós fizemos no nosso programa de mediação foi um determinado, que fosse um programa integrado. E o programa integrado inclui, no fundo, limitar comunidades de paisagem, neste caso, que inclui as fortificações e o armazónio igualmente, fazer um trabalho, depois de informação, continua com o trabalho que está sendo acabado, sobre essas unidades. Essa primeira informação vai ser tratada no universo do espaço. Nesta primeira fase, já permite, portanto, tolerar isto, que possíveis ser visitados e cultos. E quem vai lá tem informação não só sobre isto, tem uma só sobre a questão biológica, porque há a questão de titular, as respostas, etc., que dá parte à noção do tempo e da história da Terra, por exemplo, como noção temporal do tempo longo. Tem questões sobre a paisagem, sobre questões que podemos ver em outros locais, que temos questões ligadas, tanto assim, mais com a parte da ecografia, com a parte da agricultura. Temos zonas relacionadas com o projeto vegetal, que é conhecido que temos de vegetação do Mediterrâneo, que é onde testemos a Atlântica. Então, no fundo, nós tentámos ver essas unidades de vários aspectos. Tchau, tchau.